Uma das coisas muito interessantes que eu aprendi nesse caminho dentro do xamanismo é esse totem animal. É uma relação... a gente pode ter esse totem dentro de um clã, dentro de uma família e o nosso totem pessoal. De um modo geral, eu percebi que qualquer energia do corpo a gente pode transformar ou traduzir, metaforizar como uma força animal. Então, qualquer energia do corpo, eu posso ter a nossa energia sexual, a energia da motivação, a energia da inspiração, a minha energia do pensamento do alimento ar, do meu chacra cardíaco, qualquer energia, qualquer coisa que é não palpável, não visível, a gente poderia tentar traduzi-la dessa forma animal. Mas, existe um totem clássico, que eu já observei, até com as tradições ancestrais que fazem totens, eles usam três ou quatro animais sobrepostos. O primeiro animal, normalmente esse, que é muito importante, que é o nosso poder pessoal. O animal de poder, ele representa essa força de estar vivo aqui e agora. O segundo animal, que às vezes as pessoas até vêm juntos, vêm dobradinhas, tradicionalmente, isso que eu estou contando não é uma regra absoluta, mas é o que normalmente acontece, o segundo animal que anda junto é ele na tua água. Porque o nosso corpo tem 75% de água, né? Então, é um animal que está emoções. Mas, eles andam, atuam muito junto e ele representa toda essa abertura emocional e do coração que a gente tem. O terceiro animal, que normalmente aparece, então, e esse animal é chamado nosso xamã interior, é o nosso curador. É com a força das águas, da emoção, do amor, que a gente pode ativar os nossos processos de autocura. Então, esse segundo animal é o nosso curador, né? O poder, o poder da cura e o terceiro animal que normalmente aparece, né? Quando a gente vai buscando em meditações, encontrá-los, é o animal do alimento ar, que representa a nossa sabedoria. E esse animal de sabedoria que interage com essa compaixão que o animal curander, curador, nos traz e consegue fazer uma ponte de prajna e boditita, quer dizer, de sabedoria e amor, né? E compaixão, compassividade, compaixão, compaixão. Aí tem outros animais. O quarto animal que costuma aparecer, aí já começa a ser mais sutil, é chamado animal espiritual ou animal do transcendente e que ele representa a forma como a gente acessa o divino, a forma como a gente reza, né? O nosso estilo de rezo, ele é o estilo com o qual a gente aborda a busca pelo que é divino, pelo que é sagrado. Então, esse totem clássico, quando são só quatro animais, é o poder, a cura, a sabedoria e o transcendente. A partir daí, a gente pode encontrar muitos outros animais, às vezes, e isso é possível porque ele representa a energia, a energia é dual. Então, às vezes, a gente vê esses animais com um segundo animal representando a outra, o movimento. Então, assim, é um campo de busca enorme, mas quando a gente encontra pelo menos esse totem básico, é tipo, uau, é tipo, antes e depois. Então, esse é um conhecimento que vale a pena e eu honro muito poder estar ensinando e estar transmitindo para as pessoas, né? E cada um pode sentar em meditação e encontrá-los, né? E começar a interagir com essas partes de uma forma mais direta, tá? Porque aí é um conhecimento que não passa pela mente tanto, ele é um entendimento direto mesmo.